Fala galera, eu sou o Vicente Luque e vou estar entrevistando hoje o Johnny Walker. E aí galera, eu sou o Johnny Walker e vou estar entrevistando o Vicente Luque. E aí Johnny, todo mundo, acho que é uma dúvida que todo mundo tem e quer saber qual a origem do seu nome. Então, meu pai se chama Walter, ele queria botar um nome parecido com o dele, botou de Walker, Walter, Walker. Minha mãe se chama Joelma, com J, aí botou meu nome de Johnny, com J também, e nome da minha irmã, com J também, que se chama Joyce. Então ficou Walker e Johnny. Não é um nome muito típico brasileiro, mas foi assim que criou o Johnny Walker. A gente sabe que você cresceu com influências do Brasil, Chile e Estados Unidos. Qual é a sua parte favorita dessa mistura de culturas? Eu tenho várias influências, né? Então, eu tenho várias visões diferentes. Desde criança eu sempre falei várias línguas, então isso me ajudou muito, me ajuda hoje na minha carreira, para poder me comunicar com os fãs, tanto em espanhol, inglês e português. E eu acho que essa diferença de cultura também eu consigo me aproximar mais e entender mais como outras culturas são, tento aceitar tudo isso e aprender o máximo. É verdade que você fez aulas de danças e como que isso te ajuda na luta? Fiz sim, eu acho que foi uns 5 anos atrás, foi lá em Rio das Ostras. Lamberob, cara, vários estilos de dança diferentes. Eu não lutava ainda, eu fui fazer a aula de dança para me ajudar a melhorar um pouco a minha autoestima e ganhar um pouco de habilidade, né? Porque eu era muito duro e isso me ajuda a lutar, porque me ensinou como se mover, um pouquinho de molejo. E isso que eu trago na luta até hoje, né? Eu consigo me mover bem, tenho boa mobilidade e me ajudou a melhorar minhas habilidades. Então eu acho que isso me ajuda a lutar. Você fez parte do TUF, como essa experiência te ajuda agora? É meio que um treinamento antes de chegar no UFC, na questão de entrevista, de estar acostumado já com esse clima mesmo do UFC. E também viver com os caras que você vai lutar é uma coisa diferente. Você sabe que o cara tá ali, tá tomando café da manhã do seu lado, almoçando com você, mas no outro dia você vai ter que sair na mão com ele. Tô com uma maturidade profissional. Com certeza, acho que eu tive todo dia. Vai sair na porrada com ele no fim de semana, mas tá tranquilo, né? Só profissional. É, evolui muito com isso aí. Você até hoje no UFC se passou menos de 3 minutos dentro do octógono. Por que suas lutas acabam tão rápido assim? Eu acho que é porque eu treino muito, tudo. Todo mundo sabe que o treinamento é mais difícil que a luta, a dieta, os campos que você faz. E eu não tenho medo de errar, por isso que eu jogo os meus golpes e tudo acontece, né? Quando eu acerto o cara, ele sempre me sente a mão. Todo mundo é profício a ser nocauteado, então eu só tenho que guardar meu queixo, né? Meus pontos vitais aqui e acertar o dele primeiro. Quando eu acerto ele cai, é isso que tá acontecendo, né? Eu espero acontecer de novo, sábado à noite. Se não acontecer, eu tô pronto pra lutar 3 rounds. Acho que dessa vez, com o Corey Anderson, a gente vai ver uma luta mais longa ou vai acabar rápido? Acho que vocês vão ver uma luta mais longa. Eu não vou bater tão forte nele, pra ver se não vai faltar ele no começo. Quero lutar 3 rounds, quero mostrar que eu sei defender Kieda, que eu vou defender, que eu vou atacar. E pra galera já quando for lutar comigo, falar, pô, o cara é bom de porrada no alto, o cara tá defendendo o Kieda, o que a gente vai fazer com ele? Pra galera já ficar aterrorizada mesmo. Boa. Você vai enfrentar um lutador ranqueado agora, o Stefan Thompson. O que a gente pode esperar? O Thompson é um cara com estilo diferente. Ele é karateka, então ele gosta muito de se mexer e contra-golpear. E eu, assim, fiz alguns ajustes, mas o que eu vou fazer é o que eu faço sempre, é o meu estilo. Acreditar no meu estilo, que é botar pressão, continuar andando pra frente, procurando ou nocautear ou, se tiver uma brecha no chão, também finalizar. E eu vejo, assim, possivelmente uma luta de 3 rounds, com muita agressividade, com muita ação, ou um nocaute ali, talvez no segundo ou terceiro round. Muito bom, galera. Sábado, duas vitórias vindo aí pro Brasil, mais uma vez. A gente vai levar essa vitória, galera. Valeu. Tamo nessa.